MÚSICA 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 ...e irá entrar aqui na frente, irá se posicionar logo aqui na frente, observar esse detalhe, que está em situação normal e em condições normais, uniforme para sua apresentação. Todavia, ele irá entrar e fazer parte do corpo musical aqui na frente. Aí os aplausos da Zambaga Municipal de Acibaia. Zambaga Municipal de Acibaia Zambaga Municipal de Acibaia Zambaga Municipal de Acibaia Zambaga Municipal de Acibaia Amém. 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 Amém.